É igual aquele ditado, não tem base, não. O cara fez um vídeo, eu não aguentei, não. Eu falei, eu vou fazer também. Não foi o que eu fiz? Eu vou um outro aí que não me fez. Tá na mão, meu patrão. A base da Virgínia. Eu peço o respeito com a minha fa... Não foi outra música? Não. Em vez de você, tem que pensar... Vamos passar estranho? Porque é da cor da pele, né? Passei só um dedinho, o negócio... Nossa. Não. O que eu tô fazendo na minha vida, gente? Eu não achei que ficou da cor da pele, não. Mas tinha que fazer alguma coisa nessa parte da... O que é isso, gente? Ixi, pegou na boca. Hum, hum. Ixi, quem tem alguma pela amarela dessa? Não encostei, não. Não. Cobertura. Vou tirar. Hum, hum. Eita. Nossa, papai amadu. Divino. Que misericórdia. Tá borrando é tudo. Aguenta um pouquinho demais. Tem mais de meia hora que eu tô tentando tirar esse negócio. Sobre o tom de pele, eu não achei muito parecido, não. Agora, a fixação dela é bem boa. O que você achou? Agora, o tom de pele, eu não temют...